Olá, meus amados, olha nós aqui, os amantes dos bailes e o Reinilo Nasa, minha mamãe, José Paulo, o meu papai, olha isso, esse de hoje, esse vídeo de hoje aperta bem a atenção e eu quero que você compartilhe para que todo mundo possa entender Os amantes dos bailes, os amantes dos bailes, né, é um grupo familiar, viu, formado pelo Reinilo, a minha mamãe e o meu papai e a minha irmãzinha Ivete Carrion que trabalha mais do que uma escrava, a velha nunca está com a gente, só vive trabalhando, mas é a minha irmã, filha dessas coisas lindas aí, ó, tá vendo? Então é o seguinte, e aí tem pessoas fazendo confusões, as pessoas de outros estados procuram-nos, mas não encontram, porque a gente é de São Paulo, é, criado no Ceará, mas morando em São Paulo, viu? Então somos situados em São Paulo, capital, tá certo? E a maioria dos bailes que a gente divulga é na cidade de São Paulo, São Paulo, capital, São Paulo, estado de São Paulo também, deu para entender ou vão se atrapalhar igual o Reinilo. Então é isso aí, meus amados, esse videozinho é porque houve confusão ultimamente, pessoas de outros estados como Minas Gerais procurando a gente por lá, infelizmente raramente encontrar, porque raramente a gente vigia, vigiar, a gente viajar em família para ir em bailes em outros estados, mas vai, mas vai, a gente é viciado em baile e vai sim, mas é mais demorado. Então é isso, era só para falar para vocês que os amantes dos bailes, é, é do, da cidade de São Paulo, é isso aí. Aquele abraço a vocês, que nos segue, que nos acompanha pelas redes sociais. É isso aí, e continua acompanhando a gente, tá? De Minas, de qualquer outro estado, continua conosco. Seja lá que estado for, nós estamos aqui para acompanhar vocês, e esperamos vocês que acompanhem a gente também, né? Tá bom? A hora que quiserem aparecer, aqui estamos nós para recebê-los, aqui é, é, Parque da Água Branca, onde está situado o amante dos bailes, tá bom? Por aí vocês verem porque que o Reinilo fala tanto, porque o rei pai dele é igualzinha, e puxou todo dia o pai dele.